Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida De repente você está sendo humilhado no seu trabalho Você está sendo humilhado na sua casa De repente onde você vai você está sendo humilhado Mas confia em Deus Entrega essa situação na mão do Senhor Jesus Porque você sabe, não há nada que dure para sempre De repente você está aí Uma pessoa triste Uma pessoa desanimada Cabe parte Você perdeu sua autoestima Por conta dos problemas Por conta das dívidas O diabo te humilhou de uma forma que você não esperava É muita dívida que você tem De repente você não tem crédito Onde você vai comprar não passa teu cartão Você sabe que tudo isso faz parte da guerra Das nossas lutas Mas confia em Deus Confia no Senhor Jesus Que Ele vai te ajudar Ele vai te dar direção para você mudar essa situação Ele vai te dar força para você vencer Confia Porque você sabe Que enquanto você está vivo Você tem chance ainda Enquanto você está vivo Você tem esperança Não desanima não Não desanima não Segue em frente Olha para Deus Olha para frente Não deixa isso tirar tua paz Não deixa isso te desanimar Deus vai abrir uma porta Onde você menos esperar Porque Deus É um Deus que tudo pode Ele é um Deus de maravilha Ele é um Deus que tudo faz acontecer Um milagre De repente você está aí doente Sem solução Você não sabe o que fazer Você não sabe O que vai ser de agora para frente Você está aí Você está aí numa cama Você está aí Sofreu um acidente Você está aí no hospital Você está aí Numa situação difícil Mas invoca a Deus aí agora Invoca a Deus Que Deus vai deixar achar De repente você fala Obreiro Mas a minha situação Só Deus É só Deus mesmo Que pode te ajudar E mais ninguém De repente você está aí Ninguém vem te visitar De repente ninguém vem Nem te dá um copo de água Mas confia Confia que Deus pode mudar A tua situação Ele vai enviar providência Aí agora para a tua vida Ele vai enviar providência Para você mudar esse quadro Porque Deus sabe O que você tem de fazer Faça a sua parte Que Deus vai fazer a dele Não há nada que dure para sempre Todas as coisas nessa terra São passageiras Sofrimento Sofrimento Dor nenhum Vai ficar para sempre Não pessoal Isso vai passar Confia em Deus De repente você fala Obreiro Eu já fiz tudo Eu já fiz voto Eu já fiz propósito Pela pessoa Mas nada aconteceu Mas de repente O que está faltando É a sua confiança Como eu falo sempre nos vídeos Não é no seu tempo não É no tempo de Deus Mas você precisa confiar Confia que Deus sabe O que está fazendo Ele sabe Se a gente for olhar A nossa condição humana A gente coloca Como fala no ditado popular A gente coloca o boi Na frente das carroças Ou a carroça Na frente dos bois De repente Você está atropelando A Deus De repente Você não está sabendo esperar Mas espera Espera Ele trabalha Para aqueles Que nele crê Ele trabalha Para aqueles Que nele confia Você está aí Como eu falei Endividado Deus vai criar Uma situação Para essa dívida Ser extinta Deus vai abrir Uma porta Para sair Para isso Se acabar Situação humilhante Você vive nesse momento Mas confia Confia que Deus pode mudar Essa situação Confia que existe só um Deus Que pode mudar isso Mas a direção Vem do Senhor Jesus A direção Vem de Deus Para de ver Essas notícias De crise Para de ver Noticiários De gente doente Para de ver Notícias tristes E foca só Nas coisas de Deus Porque As coisas de Deus Ela leva você A pensar positivo Você que está Nessa situação Que eu acabei de falar E fica assistindo Os vídeos Que não tem nada a ver Com Deus Vídeos de pessoas doentes Vídeos de pessoas Endividadas Vídeos Da crise mundial Vídeos de guerra Você só tem Afundar Se você ficar Olhando esses vídeos Olha Foca as coisas de Deus Porque As coisas de Deus Só te levam para cima Elas não te levam Para baixo As coisas de Deus Faz você pensar No futuro Faz você pensar E continuar Que tudo tem solução Há solução Para a sua vida Sim Porque Deus Ele é a solução Naquela cruz Se for olhar Humanamente falando Não haveria solução Não haveria Porque humanamente falando Ali foi um monte de De pensamentos Que se foram Pensamentos positivos Mas aos olhos de Deus Ali foi a vitória A vitória na cruz Então Se ele venceu na cruz Você também pode vencer nele Vença Mas vença no Senhor Jesus Olha Porque só ele É a solução da tua vida Tá bom Então Consagra teu pensamento A Deus Aí agora Consagra tua mente A ele Consagra teu corpo Tudo que você tiver Consagra ele Entregue essa situação Na mão dele E faça sua ação Também Tá bom Ore Mais faça ação Ora ação Orar mais ação Ore mais E muito mais Faça ação Porque Deus Ele vai fazer Um milagre Acontecer na sua vida Tá bom Deus abençoe você E até lá